Já acordou meu amigo, deixa eu te contar, o programa Mira está no ar desde as 10 horas e eu vou ficar aqui até as 11 horas, você vai ter que me suportar. Eu quero aqui agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, onde a audiência é muito grande. Também faz o seguinte, compartilha meu amigo, não deixa ninguém sem saber que o programa Mira está no ar não, é o último dessa semana meu povo, dessa semana, tá certo? E olha só, estou pedindo para você mandar sua denúncia pelo WhatsApp e também ligar para a gente, falar ao vivo com o Luiz, quanto que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e tem denúncia no WhatsApp, traz para mim aqui. Olha só, olá Luiz, bom dia, não quero me identificar, mas pedimos mais policiamento aqui no bairro do São José 2, na rua Rolchinol, onde os bandidos vendem drogas na maior cara de pau. Eles agem como se isso fosse normal, dia e noite, todo momento, eles não tem medo de nada e nem de ninguém. Mas deixa eu te contar uma coisa, uma hora mais cedo ou mais tarde, esses camaradas vão ser presos, aí eu quero pedir, né, eu quero ver se mamãe vai lá visitar eles no presídio, né, porque quem não aguenta bebe água, meus amigos. Mais cedo ou mais tarde, vão estar atrás das grátis, né, aí vão se pedir perdão, aí vão se desculpar como camarada de ontem, né, que fez o seguinte, camarada que tinha roubado o idoso. Isso, daí não vai mais acontecer não, isso daí, que a gente vai ser preso, aí, desculpa aí, viu, desculpa aí, é dessa maneira que a bandidade faz. Porque se continuasse solto, eu duvido, eu duvido se pediria perdão e se não ia fazer, né. Gesiel faz o seguinte, meu amigo, tem aí a sonora? Tem aí? É pra agora ou pra depois? Olha só como é que o bandido faz. Joga, Gesiel. Desculpa aí pelo que nós fizemos lá naquele obulado, tem, mano, desculpa mesmo que não vai acontecer mais, senão vai estar lá dentro da cadeia, mano. Esse é o depoimento, uma pessoa amada, carinhosa e humilde. Meu povo, você viu o que ele disse? Ele disse que isso não vai mais acontecer, por quê? Porque ele vai estar preso. Mas quer dizer que se ele tivesse solto, isso aí não ia acontecer não, né, mas isso não vai acontecer mesmo não, porque eu duvido que tu vai sair, se tu sair a polícia vai te pegar. Se tu sair a polícia vai te pegar. E se a polícia não te pegar, a população vai te pegar. É desse jeito que o pessoal tá trabalhando, tá cansado já de ser assaltado. Tá cansado de ser assaltado. Tá certo? Tem denúncia, minha diretora? Ligação ou WhatsApp? Ligação. Alô, bom dia? Ô, Luiz, bom dia. Meu amigo, seja bem-vindo ao programa na Mira, pode falar. Muito obrigado, Luiz, eu falo aqui do bairro Grande Vitória, precisamente aqui próximo do quarto tipo. Luiz, eu gostaria de fazer uma reclamação seguinte, aqui na Aurora, em frente do colégio, tem uma casa que funciona como bar, mas na verdade uma boca de fumo, correto? Vou dizer até o nome do proprietário, porque eu não tenho medo desse camarada, não. O nome dele se chama Adelson, o dono do bar. É um camarada que funciona o bar, mas só de fachada para despistar a polícia. E o que mais me deixa indignado é que daqui para a casa dele, do quarto tipo, não dá 200 metros. Eu não sei por que a polícia não toma uma providência de fechar esse bar e gerificar por que isso funciona como uma boca de fumo, que nem a primeira vez que a gente denuncia, outras pessoas já denunciaram. E nada foi tomado, nenhuma providência foi tomada até agora, Luiz. Entendi, tá certo, meu amigo, obrigado pela sua urgência. Faz o seguinte, produção, continua aí, produção, continua com os dados desse camarada aí, peça aí os dados direitinho, porque com certeza a gente vai mandar uma equipe lá para falar sobre essa situação na Rua Aurora, né, no bairro São José, São José que ele falou, grande vitória, grande vitória 2, tá certo, minha gente? É dessa maneira que a gente resolve as coisas, meu povo. É você falando daí, a gente respondendo daqui e encaminhando para as autoridades públicas, porque é dessa maneira que tem que fazer o trabalho, minha gente. Vamos facilitar o trabalho da polícia, vamos ajudar a polícia, vamos confiar no trabalho, né, porque a gente sabe que muitas das vezes tem gente ali, né, que é uma fruta podre, mas a maioria ali trabalha e a gente está indo nas ruas justamente para mostrar para você que a polícia está nas ruas, está trabalhando e a gente tem que confiar. Tá certo? É dessa maneira, minha gente, é dessa maneira. Vamos lá, vamos de formação. A Polícia Civil do Amazonas deflagrou em parceria com a Delegacia Fluvial, agentes da Receita Federal e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, uma ação, meu povo, que resultou nas prisões de três pessoas que estavam com quantos? 35 quilos de drogas, meu povo, sendo 30 de maconha do tipo skunk e 5 de ox. Quem foi lá e traz a matéria? Vandeleim Modesto, o homem de sapato azul na tela do Namira. São quase 2h30 da tarde da última quinta-feira e aqui a delegada Tamara Albano, que é a diretora adjunta do DENARC, juntamente com a Delegacia Fluvial, Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Esses dois aí ficaram engorujados, não querem falar nada. Mas aí a polícia, cadê o bagulho? Cadê a droga? Ei, não tem! Fizeram o bagulho e encontraram os 35 quilos de droga. Vamos lá, conversar com eles, ficar frente a frente, cara a cara com eles. E a delegada Tamara Albano tem mais detalhes a respeito da prisão. Essas duas figuras. Bora, mano, que o sol tá muito quente, bora logo. Não, as investigações continuam. Nós temos aí o prazo ainda do inquérito, né? Temos ainda que ver a questão do fornecedor, se realmente seriam pulverizadas aqui nas bocas de fumo, infelizmente que existem na cidade, mas as investigações continuam. Nenhum dos dois tem passagem pela polícia, não foi apurado. E também aqui não quiseram dar nenhuma declaração. Carregada, não é comum a polícia divulgar, mas só pra conhecimento, essa droga estaria avaliada em quanto? Avaliada em mais ou menos 170 mil reais. Bom, gente, essa camisa vermelha é o Fernando Garcia Vargas, de 27 anos de idade, tá pensativo aqui, rapaz. Bem triste, podia estar lá no interior dele, né, comendo peixe lá, com farinha e cheiro verde, mas foi fazer esse corre aí e se deu mal. Do lado dele aí é o João Batista Pérez Brasil, de 40 anos de idade. Também triste, rapaz, é uma tristeza profunda, né? Vamos puxar uma cadeia bacana aí. E aqui está a droga, o skunk, olha. Eu não tinha visto assim de perto, não, olha. Parece grama, isso aí é maconha prensada. E também os 5 quilos de óxido. Vou conversar com a delegada Tamara Albano, que tem mais detalhes a respeito da prisão desses dois elementos que nunca tinham passado por um constrangimento desse, nunca tinham sido presos. Sempre tem a primeira vez, né? E agora eles vão ter que responder pelo crime que cometeram. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem dos sapatos. Você mostra o sapato aí. Aí, é novo esse aqui, hein? Agradecendo a Rui Silva, lá da outra emissora. Para o programa Anamira. Meu povo, droga prendida. O que nós temos aqui nessa sexta-feira, baixinho? Droga prendida. Acabou? O último suspiro. O último suspiro. Acabou, baixinho. Desmontou até o negócio, peraí. Já foi, já foi. Meu povo, droga prendida. Agora eu quero saber do Wanderlei Modesto se ele esqueceu de contar. Porque a matéria ele falou trio. O título colocou trio. No decorrer da matéria, era trio. Se eu não me engano, algo espiritual aconteceu nessa prisão e apreensão. Minha gente, vamos lá. O importante, minha gente, mostra aí. Deixa a tela, Gesiel. E deixa eu ver essa droga que foi apreendida. O Wanderlei Modesto falou bem assim. Essa daqui eu nunca tinha visto de perto. Graças a Deus, né, meu amigo? Eu fico torcendo aqui para você nunca ter visto nem usado nenhuma dessas drogas aí. Né? 35 quilos é uma furada no bucho dos traficantes. Né? Eu acho, minha diretora, traz a imagem do camarada que foi preso aí. Eu acho que vai ter neguinho que vai ficar sem festinha nesse fim de semana. Vai ter neguinho que não vai dançar funk. Vai ter novinha que não vai dançar quadradinho de oito. Mas eu quero destacar para você que eu acho que o Wanderlei Modesto viu que era um trio porque aqui dá quase uma pessoa, né? Aqui dá quase uma criança. Né? Então, verdadeiramente, era um trio, meu povo. O Timão e o Puma foram presos e agora vão ser encaminhados para a... Para a delegacia não, né? Para o presídio. E eu espero que de lá eles não saiam. Ah, mas é a primeira vez. Ah, mas eles nunca tinham passagem pela polícia. Né? Ah, eles não eram os traficantes. Quem investe em destruição de famílias, quem investe em futuro de jovens, quem investe aí, né? Dessa maneira, acabando com famílias e com a juventude, para mim tem que estar preso. Não tem essa de primeira vez. Porque o camarada, quando usa a droga, né? Pela primeira vez, já se torna um dependente. Não vem com historinha de dizer Ah, não, eu só uso. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho segurança. Eu uso quando eu quero e depois eu... Quantas vezes você conseguiu parar depois que você usou, né? Um oxe que você cheirou uma cocaína. Isso pra mim. Não tem condição não, meu povo. Eu sei a dificuldade que é. Nós mostramos aqui uma reportagem de um centro de recuperação, né? Onde o pessoal tá trabalhando lá no bairro da Redenção. E eu sei a dificuldade que o pessoal tem. Tá certo? Vamos de informação? Meu povo, agora preste bem atenção. Três camaradas tentaram dar uma de espertos e invadiram uma escola no bairro do Novo Reino. Só que aí, minha gente, eles estavam em posse de armas de brinquedo. E aí, os alunos conseguiram perceber. Agora eu vou perguntar aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vai. Os alunos perceberam que os camaradas estavam com arma de brinquedo. O que será que aconteceu, Daniel Barbosa? Seguraram eles. Seguraram eles? Isso. Só seguraram? O que eu acho? Só seguraram. Só seguraram. Vamos pra cá. Eu vou aqui com o meu amigo Rui, né? O Rui Chapinha. Rui, deixa eu te falar, meu amigo. O que os camaradas sofreram lá? Os estudantes perceberam que era arma de brinquedo. O que aconteceu com eles? Passaram por um tratamento da psicologia popular. Tratamento de psicologia celular. A Bárbara Mitoso está ao vivo e vai falar sobre essa situação. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o programa Na Mira. E é isso mesmo, Luiz. Olha só. Esse caso aconteceu na escola estadual Jairo da Silva Rocha, no bairro Novo Reino, na zona leste da capital. Esses três rapazes aí invadiram realmente a escola e ficaram só esperando ali os alunos que estavam chegando para poder assaltar, roubar celular, enfim, os pertences das pessoas. Só que, quando eles abordaram um grupo de estudantes, um dos estudantes, uma das vítimas, percebeu que a arma era de brinquedo. Então, o que ele fez? Ele puxou um desses assaltantes, o que era de menor, inclusive, viu? E aí ele conseguiu conter esse assaltante. O grupo ainda agrediu esse adolescente. Os outros dois, eles conseguiram fugir, viu, Luiz? Eles não foram pegos aí por esse grupo, não. Foi somente esse rapaz, que é de menor, inclusive, que estava assaltando aí os alunos dessa escola lá na zona leste da capital. Agora, Luiz, depois que eles agrediram, chamaram a polícia, a polícia chegou e encaminhou aí esse adolescente para o hospital para poder verificar todos os ferimentos. E, logo depois, ele foi levado aí para a delegacia especializada em apuração e atos infracionais. Viu, Luiz? Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, que está de rosa hoje, né? Sexta-feira, meu povo, sexta-feira. Olha aqui, eu quero mandar um abraço para o pai da Bárbara Mitoso, que disse que eu fiz propaganda dela aqui, e que ela não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um mesmo, não, meu amigo. Ela é uma mulher trabalhadora, está na rua desde cedo, e tem que ser um camarada trabalhador também. E, olha, diga-se de passagem, tem que ter Deus no coração, está certo? É dessa maneira, meu povo. Tem denúncia, minha diretora? Gente, tem o que mais aí? É, vamos falar. Ah, é verdade, meu povo. Eu me desconcentei com a beleza da Bárbara, rapaz. Vigia, Marão! Olha só, meu povo, deixa a tela aí, Gisele. Deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Existe amigo no crime? Me responde aí, Ricardinho. Não! Existe companheiro no crime? Não! Existe best friend no crime? Não! Não existe. Os camaradas foram assaltar com arma de brinquedo, né? Com arma de brinquedo, e aí o camarada descobriu, os alunos descobriram. E aí, como diz o nosso querido Rui Chapinha, o que foi? Passaram por um tratamento psicológico, né? Da população. Foi aí, né? Deram um tratamento bem do bacana, e agora tenho certeza que a maquiagem, ó, tá linda, tá linda. E era menor de idade, hein? Agora repense, meu amigo, o que você fez, para você começar a prestar, tá certo? Vamos de ligação diretamente do Santo Telvina? Alô, bom dia! Bom dia! Meu amigo, você já está ao vivo no programa, Anamira, pode falar. Na área do Santo Telvina inteiro, é? Alô? Rapaz, caiu a ligação. Meu amigo, obrigado pela sua ligação. Um grande abraço para o povo do Santo Telvina. Quero mandar um abraço para o senhor Renato, para o Gabriel, para a dona Jane, pessoal que mora lá no Santo Telvina. Amigos aqui do programa, Anamira, me diga aí, minha diretora, o que que é mesmo? Meu Deus! Não! Na minha cidade, não! Um adolescente em Tefé foi aprontar, meu povo. Aí o final, foi aprontar não? O que que houve? Meu Deus do céu! O camarada foi reagir ao assalto, meu povo. E aí foi baleado. Quem traz as rolações é o Sebastião Maninho, diretamente de Tefé. Foi aqui nessa rua, Raimundo Lima, no bairro de Jerusalém. Que Emanuel, de 16 anos, recebeu quatro tiros no corpo. Ele estava aqui na frente de sua residência com sua namorada, quando de repente, chegaram dois homens, de capacetes, em uma moto, e anunciaram o assalto. Recebeu quatro tiros no corpo. Ele estava aqui na frente de sua residência com sua namorada, quando de repente, chegaram dois homens, de capacetes, em uma moto, e anunciaram o assalto. Raimundo estava deitado, quando ouviu vários tiros, aqui em frente da sua casa. Como aconteceu? Foi por volta das 23h30, a gente estava... Eles estavam aqui na frente, né? Aí eu vim, aí eu vi eles, eu pedi que eles entrassem para dentro de casa. Aí eu falei assim, olha os assaltantes aí. Todo mundo entrou para dentro de casa, né? Aí... Aí eles estavam, eu pensei que eles tinham entrado também. Aí eu fechei a porta, eu entrei para dentro do quarto. Aí eu estava deitado, passou, passou, acho que uns cinco minutos. Aí ele... Aí eu escutei os disparos, pô, aí pô, 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 em seguida, né? Aí no meu pensamento veio logo ele. Aí eu corri, saí, pulei da cama, assustada, e quando eu vi, aí eu cheguei aqui fora, eu vi os bandidos já saindo. Aí eu perguntei da namorada dele, o que é que tinha acontecido, né? Ela falou que tinham atingido, tinham atirado nele. Aí eu olhei para ele, eu vi já o sangue saindo do braço dele. Aí eu corri logo direto na chave da moto, pensei, procurei a chave da moto, aí a gente pegou ele, só que ele estava já, estava meio cambaleando, já meio tonto. Aí eu falava para ele, Manoel, Manoel, aí ele, tô bem, eu tô bem, mano. Aí eu falava, Manoel, fica comigo. Ele, tô bem, mano, eu tô bem. Aí a gente sentou ele na moto, que não tinha mais força de levantar os pés, né? A gente conseguiu levantar ele, sentou na moto e saiu em rumo do hospital para os melhores socorros dele. Aí ele estava, os bandidos chegaram e apontaram a arma para ele, pediram o celular dele. Ele foi entregar o celular, na hora que ele foi entregar, os bandidos já saíram atirando nele, aí ele foi para cima do homem, o homem atirando nele, ele foi saindo, lutando com ele. Aí o bandido quase cai, só que não caiu, aí ele correu para dentro de casa, na hora que ele correu, aí ele já ficou todo mole para dentro de casa aí mesmo. Foi o que aconteceu. Emanuel foi encaminhado a Manaus ao hospital 28 de agosto para tratamento cirúrgico. Volto com você no estúdio. Obrigado aí, Maninho. Minha gente, é isso que está acontecendo no interior do Amazonas. A droga já não está mais concentrada aqui na capital, não. Principalmente até a fé, meu amigo, onde é a rota do tráfico. É lá que tem que ser intensificado o policiamento. E a gente fica perguntando, quando é que vão deslocar um efetivo que realmente possa trabalhar no município que é a rota do tráfico? Porque não adianta ficar seis, sete, cinco policiais em uma cidade que hoje já tem quase 67 mil habitantes. Não dá mais, minha gente. Não dá mais, meu povo. Aí eu fico me perguntando, né? O camarada tem que se deslocar de Tefé até Manaus, né? Porque se a família não tiver condições de pagar uma passagem, que dure uma hora de viagem, de avião, o camarada vai vir de barco. E de barco é três dias. E de ajato é 12 horas. E aí, enquanto isso, o traficante vai e volta na prisão, né? Vai e volta na prisão, vai ali e assalta mais um, vai ali e fere mais outro. E vai pro interior e fica lá reinando. Reinando. Que situação. E não é só a Interfé que a coisa está feia não, minha gente. Olha só, a polícia militar por meio do município de Manaquiri conseguiu deter pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico e roubo durante a operação. Sostene Jr. tem as informações na tela do Namira. Foi durante uma operação entre polícia militar e civil na comunidade do Castanho, zona rural do município de Manaquiri, que os policiais chegaram a essas quatro pessoas. Segundo informações repassadas pelos policiais, eles chegaram até esse grupo depois que eles receberam várias denúncias sobre tráfico de drogas, roubos e furtos naquela região. Foram apreendidos 71 pés de maconha, 10 armas caseiras, uma espingarda, além de vários outros objetos que eram utilizados pelo grupo para cometerem crimes na região. Eles receberam vós de prisão e foram encaminhados para o município de Manaquiri, onde seguem presos e estão ainda à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Meu povo, tem que comemorar isso aí, né? Tem que comemorar, né? Minha gente, agora nós vamos sair de Manaquiri, né? E vamos direto, sabe pra onde? Pro bairro do Redesão, onde tem mais uma ligação falando sobre denúncia. Alô, bom dia! Alô, bom dia, meu garoto! Meu amigo! Obrigado, meu querido! Como é que está as coisas aí pela redenção? Aqui na redenção, quanto à insegurança, a partir das oito da noite já não tem a viatura, os comerciantes já fecham as portas mais cedo com medo, né? É, porque... E se uma viatura, meu Deus que aconteceu um assalto aqui na rua com um garoto, gritando, sem ninguém pra socorrer, se fosse nós escorrer atrás do bandido, ele tinha levado pelo lado dela, né? Então está sem segurança o bairro da Redesão, que é o problema, o macaco, né? Que céu! Tá certo, então, meu amigo, olha só, obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua denúncia, Redenção é a área da 17ª, minha diretora? É a área da 17ª Cicom, a gente está recebendo muita ocorrência lá, né, da 17ª Cicom, mas eu sei que os policiais estão trabalhando e com certeza vão conseguir pegar essa bandidagem que está reinando por pouco tempo. Olha só, eu vou ali rapidinho e já já eu volto como sair daí não, hein? E aí 7-11-22-1 7-11-22-1 7-11-22-1 8-11-22-1 8-11-22-1 8-11-22-1 8-11-22-1 8-11-22-1 8-11-22-1 9-11-22-1